Zorro, quem chega pro último, come tudo a bosta dela! Um, dois, três, valendo! Ai, pisei na bola! Rasteira! Ô louco, Nhoque, foi falta, meu! Eu vou contar pra mãe agora! Não, não, Zorro! Um, dois, três, valendo! Ai, Nhoque, eu vou contar pra mãe! Palhaço! Pra você, Nhoque! Tô fazendo cocô, Zorro! Eu tô vendo, viu? Vai, vai me tirando, vai me tirando! Ô, mãe! O Nhoque falou um, dois, três, valendo que passou a rasteira em mim, mãe! Mas ele tá dormindo tão bonitinho, Zorro! Impossível isso!